Música 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 Agora e na hora de nossa morte Amém Música 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 Salvador Chega-se com Maria Santuário do Salvador Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais E o dia Voltará Ave Maria Chega de graça o Senhor é convosco Bendita as suas mãos entre as matérias Que vale milagre-nos Reina, pois, advogada nossa Deixe os nossos olhos misericordiosos A nós volvei E depois deixe deste tempo Mostrai-nos de cruz Bendita Qual maneira Com a vontade Dka Dka A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL